Olá meus queridos letrados, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula dessa aula maravilhosa que é língua portuguesa. Sejam bem-vindos a essa aula e para quem não me conhece, meu nome é Cairo Mendes, seu professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar andamento à última aula de orações subordinadas e o processo de subordinação entre períodos compostos. A gente começou falando na última aula sobre a importância da gente compreender o que era uma oração, o que era um período simples e o que era o período composto e como a gente poderia identificar a existência da oração e a existência do período através do verbo, tá bom? Hoje a gente vai entrar mais profundamente nesse estudo da sintaxe. Então espero que vocês tenham uma boa aula e vamos lá. Recapitulando, na última aula estudamos a importância da sintaxe para a formação de frases, orações e períodos complexos. Você compreendeu que sem esse aspecto da nossa comunicação, a nossa linguagem seria limitada a frases desconexas. Que o entendimento dessa disciplina melhora a nossa escrita, fala e interpretação textual. Aprendeu que uma frase é um enunciado com um sentido completo. Que uma oração é enunciada onde encontra-se um verbo e que um período é composto por uma ou mais orações. Relações entre períodos complexos. Nesse aqui a gente tem primeiro uma tirinha da Mafalda. A gente vai começar por ela. No primeiro quadrinho aparece um senhor com uma mala de conserto, enquanto a Mafalda o observa. Ela o segue, enquanto que ele está com uma placa de não funciona, carregando nas mãos. E por fim ele chega a um telefone e coloca essa placa. E sai Mafalda, incomodada, dizendo, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Essa tirinha faz uma crítica à humanidade. A partir da placa não funciona. E a gente pode chegar a essa interpretação devido à expressão facial da Mafalda, que são elementos não textuais, e há elementos textuais, no caso, da placa. Agora, voltando ao texto, se no último quadrinho a oração que ela utiliza em Achei que ele ia pendurar a placa na humanidade, terminasse em Achei que ele, ficaria faltando alguma informação, certo? Por quê? Porque quando a gente utiliza o verbo achar, eu achei, esse verbo ele pede um complemento. Quer dizer, é um verbo que pede um objeto. Então, quando lemos a oração Achei que ele, mentalmente, você percebe que falta alguma informação, pois quem acha, acha alguma coisa, não é? Isso acontece, pois dentro de nossas cabeças temos uma sintaxe interna, mas isso é um assunto de outra aula. De todo modo, percebemos que a oração Achei que ele ia, pede, demanda, obriga que o enunciado continue a se realizar até que a informação completa seja dada. Sintaxe nossa do dia a dia. Essa demanda ocorre, pois o verbo achar, assim como outros verbos, demanda informações complementares à oração, criando, assim, uma oração que complementa seu sentido e a sua dependente. Da mesma forma que vocês são dependentes de seus pais, responsáveis, e como nós todos somos dependentes do sol que nos ilumina. Observação. A relação de subordinação entre uma oração e outra ocorre sempre em períodos compostos de pelo menos duas orações. Tá bom? Então, essa subordinação não vai acontecer num período simples. É importante que vocês fiquem atentos a esse aspecto. Há o conceito. Pela relação entre orações em um período composto, podemos classificar a existência de dois tipos de períodos. Primeiro, período composto por subordinação. As orações apresentam interdependência de sintática entre si e são chamadas de coordenadas. Houve uma troca aqui e, no caso, onde vocês lêem período composto por subordinação, deveria ser período composto por coordenação. Essas orações que apresentam interdependência, elas são as orações sintáticas. A gente vai entender mais delas lá na frente. Vai ficar claro para todos nós. Na segunda, é o período composto por subordinação, onde uma oração funciona como termo de outra e as orações denominam-se subordinadas. Na prática. Oração subordinada, um exemplo. Ana é importante na empresa. Vocês percebem que Ana é pede um complemento que vem logo depois, importante na empresa. O importante da empresa, ele depende do Ana é, assim como o Ana é depende do importante na empresa. Mas, o Ana é, ele tem uma importância muito mais preeminente, muito maior, do que importante na empresa. É importante que vocês fiquem atentos a isso e a gente vai explicar melhor mais na frente. Oração coordenada. Fui no mercado, mas não comprei nada. Vocês podem ver que Fui ao mercado, Fui ao mercado, poderia vir separada e sem o resto da oração, sem a outra oração. Porque é uma frase com sentido completo, uma oração com sentido completo, e que poderia, se bastar ali, ela poderia acabar em Fui ao mercado. Mas temos outra oração. Mas não comprei nada. Retirando esse mais, não comprei nada, também, se estivesse colocado num contexto, seria suficiente para encerrar a oração. Quando acontece algo assim, quando uma oração, não depende da outra, mas elas têm uma relação de sentido que se complementam, mas não dependem, elas são interdependentes, chama-se oração coordenada. Na prática, analisamos a tirenha abaixo. Nicolau. É verdade que nesta loja tem tudo para o dia dos namorados? Aí a vendedora diz, é. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhorita está buscando? Busca um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. É uma sonhadora essa mulher. Mas vamos lá à análise. Ó, na primeira hora, na primeira, no primeiro atirinho, temos, é verdade que, vocês podem perceber, que falta algo, que vem logo depois, quando ela diz, nesta loja tem tudo para o dia dos namorados? Ou seja, temos um verbo representado na primeira oração na palavra é, o verbo ser. E na segunda oração, também temos um verbo representado pelo verbo tem, de tudo para o dia dos namorados. Então, disse que essa oração é subordinada, opa, voltando, disse que essa oração é subordinada, por quê? A segunda oração, ela depende da outra, assim como quem rege, quem manda, quem domina, a segunda oração é a primeira, por isso chama subordinação. Quando a gente está trabalhando, a gente é subordinado a um chefe, a um supervisor, ou na escola a gente é subordinado ao professor. É mais ou menos esse o sentido que vocês precisam se atentar. Quando uma oração, ela pede um complemento e ela não se basta em sentido, no caso da primeira, chama-se oração subordinada, porque o sentido dela não fica completo e depende de uma segunda oração. Essas duas orações em relação, elas têm uma relação de dependência entre si e a segunda oração, ela funciona como complemento sintático da primeira, tá bom? Agora olhamos o segundo quadrinho. Trabalhamos com grandes marcas. a frase poderia acabar aí, a oração poderia acabar aí, porque dentro do contexto ela faz total sentido, porque quando ela pergunta, a gente tem tudo por dias de namorados, ela fala, trabalhamos com grandes marcas. Pronto, acabou. Isso é um argumento que poderia justificar o fim da oração. Mas temos mais. E temos uma enorme variedade de produtos. O I, ele funciona como uma partícula de conexão entre trabalhamos com grandes marcas na primeira oração e na segunda oração, temos uma enorme variedade de produtos, que também é uma frase, uma oração que se basta em si. Pois o verbo ter, temos uma enorme variedade de produtos, poderia ser a única oração nessa tirinha. Vocês podem observar e comprovar isso no primeiro quadrinho. É verdade que nessa loja tem de tudo por dias de namorados, aí se a gente pulasse para o segundo quadrinho e falasse e tivesse só, temos uma enorme variedade de produtos. Ela está respondendo já a primeira, a pergunta da moça, da compradora. Entendem? Então, essas duas orações, elas são independentes de si, embora elas tenham uma relação. Entendeu? Elas poderiam vir sozinhas, mas não é o caso. Isso permite que, permite que, e determina que elas são coordenadas, ou seja, elas trabalham em conjunto, mas elas poderiam vir separadas. Elas estão num processo de coordenação. Tá bom? Então, a gente percebe que na primeira, no primeiro tirinha, temos um processo de dependência, enquanto no segundo, temos um processo de independência. Vamos às atividades? Leia a tirinha e responda. Você não pôs molho bastante no macarrão. Tudo bem. Aí ele coloca mais molho. Você pôs demais, agora precisa de mais macarrão. Aí ele coloca mais e diz, chateado. Agora você está pronto? Está satisfeito? E aí passa o recruta e diz, E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme. Achando graça. Agora vamos às questões. A. Explique o que o recruta zero quis dizer com o comportamento do sargento. Vocês podem perceber, se analisarmos com cuidado, que o sargento, ele estava tentando enganar o cozinheiro, de modo que o cozinheiro colocasse mais comida para ele. Assim, o recruta, ele tira uma piada imaginando que o sargento, quando for na hora da sobremesa, vai pedir mais creme com pêssego para comer mais. E a letra B. No último quadrinho, qual é a oração subordinada? E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme. Eu acho que a gente já tem aí. E o pior é, primeira oração, verbo. Que a sobremesa é pêssego com creme. Mas vamos à resposta? Ó. Que a sobremesa é pêssego com creme, como eu tinha falado anteriormente. Essa oração subordinada, uma oração subordinada substantiva. Então é isso, gente. A nossa aula acaba hoje. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto